Eu tenho óculos que eu não acho, eu tenho botado aqui. As coisas daqui de casa levam assim que eu nunca vi. Ô, mãe. Ô, Chiqui, tô procurando meu óculos, Chiqui. Pra mim eu tenho deixado aqui. Você tá procurando o óculos da senhora? É. Então continue procurando que logo a senhora acha. Mas veja bem. Eu tô precisando de um dinheiro pra poder comprar um material, sabe? Sei. Eu tô precisando urgentemente. Eu queria saber se a senhora tem como a senhora me prestar esse dinheiro. Ô, Chiqui, tô sem dinheiro. O dinheiro que eu tinha, Chiqui, emprestei a Bilu e a Magalhães. E depois não me pagaram até hoje, acredita? Papai, e faz quanto tempo? Ah, tá com dias. Tô esperando elas me pagarem pra eu comprar umas coisas e pagar umas quantas que eu tô devendo. E não pagaram? Pagaram ainda não, meu filho. Papai, então eu vou deixar pra pedir dinheiro empréstimo da senhora quando elas pagarem a senhora. Pronto, quando elas pagarem é empréstimo. Pronto, quando elas pagarem, eu peço. Tá bom, deixa eu procurar meu óculos. Eita! Oi, a bonitinha apareceu! Oi! Oxente, tão comprando coisa, é? É? É! Rapaz! Rapaz, mãe ia atrás de vocês com o dinheiro que vocês estão devendo a ela e vocês gastando com coisa, com besteira. Não, menina! Quem foi que disse que nós comprou? Ai, as coisas aí. Só que nós ganhou! Ninguém pode ganhar nada! Nós ganhou, menina! Ixi! Ninguém vive ganhando as coisas. Nós vive! E não vamos pagar! Ela não precisa estar cobrando, não! Ela tá atrás de vocês aí! Ah, a chapa é o dinheiro que nós vamos pagar! Isso aqui foi ganhado! Não é? Cada um tem seus problemas! Ninguém pode nem ganhar as coisas mais! E agora, Bilu? E agora eu tenho uma estratégia! Vem! Olha, Bilu! Nós devem ir achando e ir! Nós comprando coisa nas lojas! Como é que vamos fazer agora? Peraí, mulher! Deixa eu pensar! Tu tem que ter o celular aí? Tô! Já sei! Pega ele aí, vai! Pega ele aí! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Oi, gente! Oi! Oi! Minha gente, se eu dizer a vocês, nós queremos mostrar uns presentes que a gente ganhou! É! Mostra, Magrela! Nós ganhamos! Mostra! Ó, que lindo! Magrela ganhou um relógio! Oi! E eu... Mostra! Vai, mostra! Vestido! Nós não comprou! É! Nós ganhou! Nós ganhou! E a pessoa que deu não quer ser revelada! Pois é! Porque... Ela disse que... Ela disse que não podia se revelar! Porque as outras pessoas iam ficar com raiva! Iam ficar com ciúme! Então... A gente mostrou pras pessoas pensarem que nós está comprando! Nós não estamos comprando! Nós ganhou! Viu! Então... Essa aí nós estamos mostrando nosso presente! Maninha do céu! Eu acabei de passar por lá duas! Magrela e Belou! E elas, mãe, pegaram dinheiro emprestado com a senhora! Pra comprar besteira pra elas, mãe! Foi não, Chiquinha! Elas queriam pagar uma conta não sei de onde comprar comida! Elas acabaram de passar ali com duas sacolas cada uma! Parece que é roupa, sabe? Não! Elas não fizeram isso comigo não, Chiquinha! Elas sabiam que eu prestava do meu dinheiro! É, mãe! É isso mesmo! A coisa é que elas vão pagar meu dinheiro hoje! Foi isso aí, mãe! Vai pagar hoje! Pera aí! 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 Minha gente, se eu dizer a você, nós queremos mostrar os presentes que a gente ganhou! Mostra, Margaram! Ah, Chiquinha! Ganharam, Chiquinha! Ganharam? Ganharam! Ela ganhou um relógio! Um relógio! Mas ganharam coisa, não foi? Investido! Investido! Nós ganhamos! Nós ganhamos! E a pessoa que deu não quer ser revelada! Porque... Ah, Chiquinha! Então tá explicado! Elas não compraram, não! Elas não compraram, não! Elas não compraram, não! Elas não compraram, não! Chiquinha! Você tá vendo coisas onde não der! Presta mais atenção nas coisas! Elas não compraram! Elas não compraram! Mãinha! Que mentirosas! Elas tão mentindo pra senhora, moinha! Elas não tinham motivo pra mentir pra mim, não! Elas não tinham motivo pra mentir pra mim, não! Elas estão tentando ganharam! É porque ganharam, Chiquinha! Chiquinha, olha! A gente tem que prestar atenção mais nas coisas pra poder dizer, Chiquinha! Eu já ia brigar com elas? Mãe! Acredita que eu já ia ligar com elas? Mãe! Pra ter brigado mesmo! Aí vai acreditar nelas! Ah! Mãe é fácil de enganar mesmo! Mãe acredita em tudo que essas mulheres fazem! Zezinho do ovo! Zezinho do ovo na casa! O que é isso, menino? Me esconde! Me esconde! Me esconde! Tu tá se escondendo de quê, menino? Ah, minha filha! Para de mexer nisso! Por que tu tá escondido no meu lençol? Porque eu tenho que ficar escondido! De quê? Diz é! E ele tá procurando, né? É! Pra quê? Pra ir trabalhar! E tu não quer não? Não! E é agora que eu preciso do lençol? Não! Não! Deixa eu pegar mais tarde! Deixa ele sair primeiro! Deixa ele sair primeiro! Tá certo! Olha aqui! A pessoa quer não ficar aqui! Ele tá atrapalhando! Olha, Chiquinho! Poxa! Ele foi que se vê desse menino! Já hoje eu tava aqui! Conversei com ele que ainda ia trabalhar hoje! E não teve permissão fazer! O que foi, Zé? Chiquinho! Tava procurando? Tava certo pra trabalhar mais eu hoje! E aí? Já cacei! Já hoje eu vi ele! Mas agora procurei até agora! Olha, Chiquinho Abadu! O que? Um passarinho me encontrou! Um passarinho! Um passarinho! Mas que passarinho? Me contou que Chiquinho tá escondido lá atrás! No varal por dentro do meu lençol! Não! Eu sabia! Eu sabia! Agora foi um passarinho que me encontrou! Então eu volto ali! Esse passarinho rodar com ele agora! Tchau! Agora ficou! Agora não! Meu Deus, já vai! Não vai acabar mais tarde! É, tá aí! Né? Pois é! Desde nós só te procurando, né? Ah, o Senhor tava me procurando! É, assim! Eu não sabia! Não sabia! É, era! E tava aqui metido debaixo do lençol? Não! Eu tava brincando de esconde-esconde! Eu sabia! É, mas.. Como é que o Senhor? Como é que o Senhor ficou sabendo? Quem? Sim! que eu estava aqui debaixo. Eu? Foi um passarinho que me contou, viu? Foi? Um passarinho que me contou, é. Mas me diga uma coisa. Passarinho fala. Fala? Fala? É, pelo bico. Ei, vamos cuidar do serviço. Em que serviço? Não sei não. O que você disse que ia? Eu ia para onde? Trabalhar, né, Chiquinho? Oi, Chiquinho. Poxinho. Vai, vai. Pai, esse passarinho que o senhor está andando com ele está muito fuxiqueiro. O senhor pare de andar com esse passarinho. É nada, o bicho já viu o bico e me contou. Ei, vai lá, que está debaixo do lençol. Aí eu disse, tá bom, dentro do senhor procurava. Tá vendo aí? Bora. Vamos lá. Depois o senhor vai me dizer onde é a casa desse passarinho. Poxa. Agora que for. Eu vou procurar por ele. Poxinho. Ele tem que me falar aqui. Só já vim achar, hoje eu fiquei procurando sem achar. Olha o passarinho voando aí. Já é Chiquinho, está debaixo do lençol. É. Eu acho que esse passarinho está abrindo muito o bico dele. Nada, é pelo bico mesmo. Bora. Ele tem que trabalhar agora. É trabalhar, não é o jeito, não é? É. 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 É.